Salve amante das cordas, bem-vindos a mais um vídeo para o YouTube, eu quero desejar a vocês uma ótima terça-feira antes de qualquer coisa. Aí o cara fala, mas hoje é quinta, tô vendo aula aqui na quinta, o cara fala boa terça-feira pra mim, como assim professor lindo? Então isso significa que você não ativou as notificações do canal, é o sininho que tá aqui embaixo, clica no bagulho. Senão você vai chegar na feira e vai falar, pô seu Manuel, tudo bem? Eu vim comprar o bagulho aqui da feira aqui. Ô seu Ricardo, tudo bom? O senhor assistiu o vídeo do Alabama? Tá demais! E você vai ficar com cara de cocô, porque você não assistiu porque esqueceu de ativar o bagulho lá. Olha só que legal, essa é a primeira aula que eu faço de continuação de uma aula, olha que coisa bonita. Eu tive uma ideia bacana sobre uma aula que eu fiz na sexta-feira passada e resolvi implementar com outro vídeo com essa ideia de tapping. Você vai pirar no que eu vou falar, então já deixa o teu like, clica no like, se inscreva no canal, venha fazer parte do time na Alabama que você vai pirar. Só tem coisa legal pra cacetóvis que é aqui. Eu tô falando russo agora, cacetóvis que é? Vou deixar no card que vai aparecer aqui pra vocês essa aula que eu comentei, que é a pentatônica dos seus sonhos. É uma forma muito louca com salto de corda de enxergar a escala pentatônica. E nessa aula eu vou falar sobre como aplicarmos o tapping para acrescentar mais uma nota, ou seja, a gente vai ter aí uma pentatônica que iremos tocar quatro notas por corda. Olha que bacana. Eu tenho então aqui uma pentatônica de Mi menor e eu vou trabalhar com tônica, terça menor, quarta justa e a quinta justa com o meu tapping. Então tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa. Aí eu vou soltar a corda ré e na corda sol pegar a sétima menor, que foi o único grau, o último grau que faltou pra eu fechar a minha escala pentatônica. Sétima menor, aí eu repito os graus. Tônica, terça menor, a quarta justa, salto a corda Si, chegando então na minha quinta justa aqui na nota Si. Olha que bonitinho. Aí repito de novo a sétima menor, tônica e terça menor. Olha que bacana. Se você não tá entendendo muito bem o porquê que eu usei essa distribuição das notas, assista esse vídeo. Você vai achar legal pra pega o bagulho. Aí você vai entender o porquê que eu pus esses tapings e vai entender tudo, vai ficar tudo entendido aqui. Mas por hora você vai entender que eu tenho então uma pentatônica, como o próprio nome fala, que é uma escala de cinco notas. Porém estou executando ela com quatro notas por corda aqui, né? E esse efeito sempre dá um efeito diferente aí pra nossa improvisação. Olha essa frase, né? Esse efeito sempre dá um efeito. Cara, eu tô ficando bom nas frases, cara. Fala Fero, é muito louco, é muito louco, cara. Você vai tacar isso no meio do bagulho e os caras vão falar Mano, você é o cara que põe esse negócio no meio dos bagulhos, velho. É muito legal esse rolê aí. Não deixe então de assistir essa aula pra que vocês entendam o caminho certinho do bagulho aí. E também lembrando-se que eu lancei um curso de pentatônica onde você vai caracterizar cada modo grego com pentatônica pensando em muita coisa. Não é pega-se, você tem que assistir o bagulho. Eu vou deixar o link na descrição. Eu ia falar leak. O cara tá tão viciado em falar leak. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês cliquem e vejam o valor. Caramba, é só eu não tomar três cachaça que eu já compro o bagulho e fico todo pentatocududo. Tudo pentacududududo. Galera, muito obrigado pelo like. É muito importante esse like para o vídeo ficar lacudo e feliz da vida. Eu conto com essa ajuda de vocês. Não é inscrito no canal, venha fazer parte. Tem um só vídeo top aqui no rolê. Muito da hora o bagulho aqui. Muito da hora mesmo. E não se esqueçam, ativa as notificações. Eu estou comentando tanto sobre isso, pois tem muita gente falando para mim que não está sabendo dos vídeos. Acaba passando aí duas semanas. Galera, toda semana tem aula nova. Então ative para ficar sabendo na hora que o vídeo é postado e subido no bagulho aqui. Gente, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, turma. Tchau. Tchau.